Quê? O que que ela acha de você? Pé de chumbo e canhá de frigideira. Pé de chumbo e canhá de frigideira? Para tudo quanto é coisa que acontece de ruim aqui, é eu que fiz. Por que eu sei? Pense que eu não sei o que foi ele. Olha lá, cara, ele está dando duas ali, por desaforo, está dando duas ali, está dando outro brotinho lá. O que que ele aprontou ali, vó? Acho que ele jogou a mangueira e quebrou o galinho. Quebrou não, tortou, né? Tortou o galinho? Estava tão bonito outro dia, aí depois do nosso dia já estava caído aí. Nézio, Nézio, hoje é quinta-feira, amanhã, amanhã a Deus pertence, amanhã a Deus. Amanhã é a metade que ela quer? A metade. Do que? Da banana. Da banana? Do macaco. É nada, é do dinheiro dele. Ai, eu não aguento, viu? É demais pra minha cabeça. Meu Deus do céu. É que ela já esqueceu. Eu acho que ela esqueceu. É. Macaco é 17. Macaco é 17. Então, se amanhã apresentar qualquer coisa pra nós fazer, depois nós fazemos. Porque aí amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. E no sábado, o que que era pra nós fazer, hein? Não é? Tem mais nada? Mais nada. Ou tem? Tem. Avô? Tem. Tem. E aí amanhã ela veja se tem mais alguma coisinha pra nós comprar lá. Tô pedindo, por favor, fazendo um favor pra abençoada e ela só responder no mar. Tô falando pra não esquentar, que nem dá pra guardar lá. Ai, meu Deus. Viu, abençoado? Olha, você tá enchendo o saco do cara que eu não sei o que tá aguentando. Não sei. O macaco mudou o nome? É, mudou. Caraca. 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 não vai jogar não vou pôr na frigideira vou lavar tá super queimada essa gordura meu filho então pode jogar fora? é pra pular no sabão então isso daí vai lá pro fundo ou põe aqui? põe de volta na frigideira? não! ah não, então tá bom meu, tá chorando, ó, ó, peraí, daqui, 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 daqui essa frigideira, saco da grana, saco da grana, esse é o saco da grana minha